Eu não vou me inscrever pra participar do sorteio de um mouse Porque o mouse eu já tenho E esse mouse aí vale mais ou menos uns mil reais Pra mim é pouco Então beleza Eu vou te avisar que não é só o mouse Tem ainda o PC de 5 mil BT, mas eu já tenho o PC Eu não quero computador, BT Eu odeio computador Beleza, meu irmão Se você não quer o computador Você pode ter os 5 mil no Pix Eu te faço o Pix Aí tu compra do que tu quiser Faz o seu churrasco, né? Compra a piscina pra você fazer um hot tub em casa Fica à vontade Aí você faz o que você quiser com o seu dinheiro BT, mas eu não gosto de dinheiro Eu não gosto de computador Meu negócio é skin de CS Então pronto, fechou, meu irmão Deu o sub aí que hoje tem faca Todos os dias do mês agora Até o fim do mês, os últimos 3 dias Vai ter faca todo dia Então se você não quiser nada disso Vá se lascar, meu irmão Deixa o sub aí também não Que eu vou até fazer meu café agora Tô é puto Me avisar E tá batendo aí Abre essa porta Não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não Não solta não Ou me belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho Mas então Esse aqui era meu chefe O ministro da justiça Era meu chefe antes E aí eu pedi a licença O meu chefe agora Meu chefe agora é aqui Quem tá aí É Django Django Cadê o Django? Cadê o jumentinho mais amado do Brasil? Oh meu Deus Ele é muito lindo E a mamãe ama tanto esse burrico dela Mamãe É o menino Django Olha gente Como ele é lindo O menino Django E esse aqui ó Aí você que tá no chat Só escutando Na TV da tua casa E você fala assim Aí você escuta Viu? Tá vendo isso aqui Você tá me vendo agora E você falou Django é essas mulas que falam no chat Né? Eu não falo no chat Eu tô na gude Mas olha tu aqui Você que não tá falando nada Olha você aqui atrás No Reddit Gostosas tomando banho Estão dominando a Twitch Cara, isso aqui é montagem Né? Isso aqui é montagem Né? Olha Calma, calma, calma Calma, calma Tem ponte pra construir Calma Calma E o metrô? Calma, o metrô Vem cá Não é? Não, não é? Tô na gude Nossa, que isso aí Ninguém pode saber que a gente tá aqui Mais um Mais um Agora estou Ok, mais outro Agora o que? Isso aí Deixa ele jogar sozinho, galera Eu vou plantar Eu vou plantar aqui aí garoto fala dele deixou me trabalhar obrigado galera Obrigado Salve Gal quatro meses obrigado pelos sofri um acidente de moto a um mês e infelizmente perdi a sensibilidade da cintura para baixo mas o mais foda é que agora não vou sentir quando você me mamar Olha eu vou explicar vocês vão entender eu tô com uma calça de moletom e eu tô sem cueca porque minhas cueca eu tive que dar para minha mãe lavar eu instalei a minha máquina ali vocês viram no vídeo que tem minha máquina mas não tá funcionando ainda porque tá vazando água no conjunto do cano ali aí eu tô minhas cueca tá tudo lavando de verdade como é que eu vou provar cara e aí eu tô sem cueca com uma calça de moletom cara ó e vazou e vazou vixe tá vazando é tudo cara tá vazando é tudo cara nossa o HUD foi é tudo cara vazou foi é tudo você viu o programinha que os cara tem vazou foi tudo cara com uma coisa de barulença ó se o liminha aceitar se o liminha aceitar um dia vou fazer uma live com ele de body shot é body shot chama Muito bom, é, cara, cansei, vamos comer? Estou com fome. É aquele momento em que o time tá com foda-se. Eu vou te falar o que tá com foda-se, o que vai acontecer? A Flames de TR, de CT, ela sabe que já perdeu. Então o que ela vai fazer? Vai jogar um pistol foda-se. Se ganhar um pistol foda-se, ganhar o anti-eco foda-se, e ganhar o eco foda-se, e ganhar o primeiro armado foda-se, eles continuam no modo foda-se. E aí quanto mais round eles vão fazendo, vai entrando a lei de BT, porque eles estão foda-se. E aí vai dando tudo certo. E aí vai chegar uma hora que eles vão acreditar. Nessa hora que eles acreditarem, acaba. E se agora o capitão no pistol estiver falando, vamos, acredita, ganha o pistol, aí já perdeu e acabou. Olha o Hilbert, olha o alemão aqui, passou foi todo mundo, porra. Passou, passou foi todo mundo, passou foi todo mundo, dentro da meta. Passou foi todo mundo, o alemão não tem erro não, velho, o alemão não tem erro não, velho. Deixa o alemão sonhar, velho. Pé, ninguém tira o pé. Cara, eu vou socar com o alemão, velho. Eu vou socar, velho. Eu vou socar. A condição do carro dele, motorizão 95, velho. Motorizão 95, pneu médio. Eu vou socar com o alemão, velho. Ó, quero voo. Bt, o adulto, o Ney tava na live do Gal, quando eles estavam comentando o jogo da Fúria. Tomara que estivesse, né? Eu até falei que eu queria jogar um futebol com ele, imagina, se chega uma DM no Twitter. Salve, Bt. Vou ter que passar em Brasília aí um dia, eu vou jogar um futebol. Cola aí e tal. Eu, Turro, Mário, Amaral, Beto Cachaça e Ronaldo Gaúcho. Né? Aí eu nem entro na quadra, eu fico só servindo água pra galera. Já tá de boa já. Nil, vamos ver. Deixa eu falar um negócio. Olha o que eu tenho aqui. Salve, Bt. Cerveja, galera. Alô? Alô? Ah, é você? Nossa, lindinho. Eu tava vendo um clipe seu, achei que você falou no clipe. Nossa, que isso? E aí? Tô no armário? Ué, tá vendo o quê? Gal. Correndo o risco de zicar e com todo respeito ao Black Dragons. Tá? Mas esse jogo aqui eu acho que não é nada mais, nada menos do que uma mera formalidade. É uma mera formalidade, né? Também. Eu acho que a gente não vai ter emoção de gafolo aqui, velho. Ele tá com a cara de quem foi espancado, bicho. Abalado. O Bt tá aí? Ô, Bt. Foi da hora, hein, Bt. Ué. Foi da hora desse campeonato, hein, cara. Não deu certo, Bt, mas... Mas eu da hora, hein, Bt, esse é um campeão, hein, cara. Hã? É tomar alguma coisa... Olha que bicho falso, velho. Alguma medida pra... Não tá não? Não dá bem nos próximos campeonatos que vem a disputar, as coisas que eu disputava. Porque a gente tem um patrocinador que tá... Olha que bicho falso, velho. Alexandre, grande, me responda uma coisa, pois estou na dúvida. Você gosta de vencer? Hein? Não entende, velho. Então vencer meu gordolinho. Se falou a cara vai mamar. Ah, cara. G3, circo. Beleza? Ele tá perguntando, ó, você namora? Então, galera, pelo amor de Deus, cara, tamo junto, Bruno, muito humilde. Mas te respondendo, sim, ela namora. Mas tá certo, você tem que perguntar mesmo, né? Porque se ela não tivesse, com certeza você tinha que investir. Te dou até razão. Porque olha, a bicha, pelo amor de Deus, que gracinha, né? Até te entendo. O Fofs, que ela aceitaria até um hot dog no calçadão de Osasco, cara. Ela falou. Até um... Até um... Ela falou, cara. Ela falou. Ela falou, não, cara, eu quero TV, eu quero TV. Por isso que ontem eu falei, galera, e se a gente ficar só em São Paulo mesmo? Mas eu vi que vocês, ainda mais quem doou, ó, R$2.600, né? Eu vi que vocês talvez ia ficar meio pá se eu não fizesse esse rolê do gramado. Porque quando eu comecei a doação, eu fui falando de gramado, né? Aí no meio do caminho você muda, parece que pega até meio mal, né? Parece que eu tô... Parece que eu vou pegar esse dinheiro, comprar dois dogão, não vou gastar nem R$100 lá em Osasco. E pôr tudo o resto no meu bolso, né, cara? E outra, essa, assim, ela falou, né? Ah, pode ser um negócio simples e tal. Mas pra mim também, tipo, ela merece o QAD melhor, né, cara? Pois, mas velho, não tô falando que era um rolê de newbie o seu. Mas você entendeu. Era? É, então. Eu logo após eu já meti o pé junto também, mano. Mas também, né, mano? Nós jogávamos com o BT, né, ô, Michel? Cadê o BT? Já era anos já, BT. Era anos e anos, BT. Quando eu vi você indo embora, eu pensei, mano, se o BT tá indo embora, aí é que eu vou embora mesmo, mano. Bem, está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Você é um grande ninja. O que você entendeu. Euっぱi adivinei aoеть. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.